Atenção Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se arrasar Se tem outro dinheiro que me deixe na ponta do pé Armal, sempre vejo geral do mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se arrasar Foram poucos minutos pra conhecer Aqui me tá bateu, a gente ficou Eu moro na favela, ela é zona sul É aí que favela que se apaixona A canção fenomenal que falta em mim Vou levar em quadro quando for lá Deixar acontecer que eu me menti Tô, mulher, me deixando a ponta do pé Armal, se eu te vejo já não tô mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se arrasar Se tem outro dinheiro que me deixando a ponta do pé Armal, se eu te vejo já não tô mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se arrasar É o Leite Nubi É o Leite Nubi